Estamos de volta com o Ver Mais na Praia, direto do Balneário Rincão, esse clima gostoso, bem agradável, bem pertinho do mar, claro né, eu não sou boba. E olha, agora a gente vai falar de uma figura bem importante aqui no Balneário Rincão. É um cantor que ficou muito conhecido no Brasil todo, virou um verdadeiro ícone da música gospel. E quem está com ele, para falar um pouquinho da história dele, que é radicado aqui no Balneário Rincão, é a repórter Carla Pereira. Carla, boa tarde. Oi Carol, olha, ele não é só uma figura do Rincão não, ele é uma figura do mundo, que leva a nossa região, leva o nosso sul catarinense para todo o Brasil e para todo mundo. Ele vai falar com a gente, porque ele tem história para contar, né Leandro? Seja muito bem-vindo ao Ver Mais. Obrigado Carla, muito bom estar aqui. Receber vocês literalmente em casa, no Rincão, que é a minha primeira casa, a minha cidade, e aqui na nossa casa, realmente com a nossa família. Está sendo um prazer, vai ser um papo muito especial. Pois é, fomos muito bem recebidos aqui na sua casa. Um cafezinho já. Tomamos um cafezinho, dona Val, nos recepcionou muito bem, toda a família, os cachorros também. Sim, até os cachorros aqui são bem ensinados, né? Pois é, são muito bem educados. Agora, Leandro, vamos falar um pouquinho da sua carreira, né? Você que representa tão bem o nosso estado para todo mundo. Nossa, como é bom ouvir isso. Pois é, e você começou gurizinho ainda, né? É, muito cedo. Comecei com a música mesmo, primeiro contato com a música, já com seis anos de idade. A gente congregava numa igreja bem pequenininha aqui do Rincão, e aí meu primo tocando piano, meus pais também já cantavam. Então eu já tive esse primeiro contato com a música, e ali já comecei a cantar. E com dez anos de idade foi quando eu escrevi a primeira composição, vendi a primeira composição para o cantor. E começou muito assim, despretensiosamente, sabe? Para mim, compor era uma brincadeira. Para mim, inventar música era brincar, eu gostava de cantar músicas que eu inventava, e ali começou já uma jornada que nem eu imaginava, né? E em 2011, foi quando eu lancei então o meu primeiro álbum como cantor, e aí começou a jornada, eu cantando as minhas próprias canções. E esse ano agora, 2021, a gente já está em janeiro, mas o ano agora que passou, 2021, completou um ciclo, né? Dez anos de carreira, dez anos após o primeiro álbum que eu lancei. E é um grande presente saber que cheguei até aqui, é guardado, amparado pela mão do Senhor, porque eu tenho total consciência de que foi Deus que me trouxe até aqui. Agora fala sobre as suas composições, você falou que começou muito cedo, já cantando, já compondo. Você tem noção de quantas composições rolaram em toda essa trajetória? A última conta que nós fizemos, tinham 500 músicas registradas pelo ECADI, tanto minhas como de outros cantores, né? Porque eu escrevi para outros cantores também. Mas essa conta já foi em 2017, então com certeza deve estar beirando umas mil músicas já, ao longo de toda a minha vida, quase mil músicas. Tem coisa pra caramba. Agora, qual a música que mais te marcou? Claro, que todas têm um momento especial, têm uma história, acredito eu, ou sua, ou de pessoas, né? Que você convive aí, mundo afora. Mas qual a música que mais te toca até hoje? A que mais me toca, a mais conhecida é Deus e Eu. Deus e Eu também é uma das minhas preferidas, mas a que mais me toca é a música que tem o nome, O Chamado. Eu gravei ela no meu DVD, Ao Vivo em Criciúma. E essa música, pra mim, porque as minhas músicas eu sempre, a minha predileção na hora de compor é escrever Bíblia. Nada que não esteja na Bíblia. E em segundo lugar, aquilo que eu já tenha vivido em Deus. Então quando a gente escreve do que a gente vive, aquilo tem um peso muito maior. Pois é, falando nisso, ele já viajou, né? Mundo afora, todo mundo sabe, diz que quem acompanha a carreira sabe muito bem. A sua tour é mais recente, se rodou a Europa recentemente, né? Conta pra gente sobre isso. Isso, foi em outubro e novembro, fizemos aí nove países. Já foi a minha terceira vez que eu vou pra lá, mas essa vez foi incrível, assim. Foi muito lindo ver as pessoas de países diferentes cantando as canções. Foi muito lindo você perceber que Deus faz chegar a canção muitas vezes antes da gente. Porque Deus sempre falava, onde você não chegar, a sua voz vai chegar antes de você. Então você chegar em países que eu nem sonhava pisar. E quando chegar lá, encontrar uma multidão cantando é muito gratificante. É muito especial. Agora vamos falar sobre esse número. Só pra vocês terem uma noção, até peguei uma cola aqui pra quem tá em casa. São aí, ó, em torno de um bilhão de visualizações no YouTube. Ele possui quase quatro milhões de pessoas que acompanham ele também no YouTube. Mais de um milhão de pessoas no Instagram. Quando você vê esses números, né, como eu falei, é impossível a gente não fazer esse comparativo. E você olha pra trás e vê que aquele menino aqui de Balneário Rincão sonhou. Como é que você se sente vendo tudo isso? É muita gratidão a Deus porque eu tenho a consciência total de que nunca foi sobre mim, nunca foi sobre o meu talento. A gente faz a nossa parte, mas eu tenho a total noção de que tudo o que aconteceu e esses resultados vieram da boa mão de Deus sobre a minha vida. É Deus me usando para alcançar o outro. Não fala da minha importância, fala da importância do outro. Porque se Deus me levantou para abençoar alguém é porque o outro é importante. Quando Deus te usa, Deus te usa não porque você é mais especial do que alguém. Ele te usa para abençoar alguém. Então saber que Deus me chamou para abençoar tanta gente é um presente, cara. Às vezes parece que é um sonho. Tem momentos que parece assim que não é real. Quando as pessoas me encontram, elas vêm testemunhar, como eu falei por trás, esses números são pessoas que existem ali ouvindo, assistindo. E quando as pessoas vêm e contam que foram curadas, que foram transformadas, muitas que desistiram do suicídio através das minhas músicas. Isso é um grande presente. Eu vejo o quanto é de Deus e o quão pouco é de mim. E eu vejo ainda bem que, Senhor, que eu atendi o teu chamado. Ainda bem que eu disse sim, porque vale muito a pena. Pois é, Leandro, agora para a gente encerrar a nossa entrevista, eu queria que você falasse, primeiramente, para poder encerrar, sobre esse álbum, acho que você vai cantar para o pessoal aqui do Rincão no sábado. Com certeza. Nasci para voar, você nasceu para voar? Nasci, nasci para voar, você também. A Bíblia fala que aqueles que confiam em Deus são como a águia, que se renovam. E essa canção faz parte do meu novo álbum, que foi lançado agora em novembro. É um projeto maravilhoso e vai ser lançado agora dia 8 no Rincão. Que é a minha casa, é o meu lugar preferido do mundo. A gente viaja em vários países, mas aqui no Rincão realmente é o nosso lar. E cantar para amigos, com pessoas que nos viram crescer, família, os nossos irmãos em Cristo, da região. Ainda mais no evento aberto, o primeiro grande evento aberto do ano. Vai ser muito especial. Esse show do Rincão, ele dá o pontapé inicial na minha tour 2022. Então é o primeiro show novo já da turnê nova, estreando aqui no Rincão. E aí vai ter o repertório, as canções que já marcaram o pessoal, Deus e eu, Refrão para a sua alma. Fica tudo bem, as músicas novas. E também no dia 8 eu vou gravar três músicas inéditas, que eu escrevi especialmente para o show do Rincão. Então todo mundo que vier no show do Rincão vai participar de uma gravação ao vivo de áudio e vídeo, que vai ser captado no dia. E eu acredito que vai ser extraordinário o que Deus vai fazer. A Carla vai estar lá, né Carla? Eu vou com toda a certeza, viu? Ele nasceu para a vó, mas ó, ele pôs aqui. É, esperando por vocês. Leandro, obrigada. Eu que agradeço muito, 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 muito. Deus abençoe todo mundo. Deus abençoe todo mundo.